Eu não acredito que você veio até aqui pra me dar uma dispensada. Você sabia desde o começo que eu sou um homem casado. E você desde o início me dizia que não queria me ver com uma mulher só. Mas foi você que deu em cima de mim. E daí, Huberto? E daí? Você gostou, você topou e a gente se divertiu muito. Nós não vamos brigar. Você não vai atrapalhar a minha vida. Não vai. Não vai. Eu não acredito, Huberto, que você tá fazendo isso comigo. Um homem pelo qual eu me apaixonei. Não era pra você ter se apaixonado por mim. Eu sou casado. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sempre disse pra você que eu não ligava de você ter mulher, filhos. Que a sua vida era outro departamento, mas agora não tá. Rebeca, acabou. Pra mim, acabou, entendeu? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é?